Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu sou o Juninho e você está aqui no canal Machão da Gama Véspera de Natal e tem novidade na colina, você vai saber aqui no vídeo de hoje Antes de começar, aquele esquemazinho né? Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito O vídeo hoje vai ser curtinho pra falar apenas de uma novidade Uma novidade que acabou de acontecer, o Vasco, na verdade não foi o Vasco né? Foi o Luciano Rengue, que é o presidente da Havan, anunciou aí nas redes sociais que patrocinará o Vasco em 2020 Esse namoro que já vinha acontecendo aí há algum tempo, foi concretizado A Havan será a patrocinadora do Vasco, colocará sua marca aqui ó, nos ombros da camisa vascaína O Luciano Rengue anunciou aí nas redes sociais nessa véspera de Natal Será que podemos considerar aí um presente de Natal? Porra cachorro Olha o cachorro Pro torcedor vascaíno Eu já comentei aqui sobre a Havan algumas vezes né? Foi um patrocínio que gerou bastante polêmica aí entre os vascaínos Alguns vascaínos não queriam a presença da Havan no clube Por conta aí de posicionamentos do presidente da empresa Que é muito envolvido aí na política nacional A sede do Vasco chegou a ser pichada com Fora Havan Não queremos Havan, alguma coisa do tipo assim Ou seja, foi um patrocínio aí que desde o início foi muito controverso Os vascaínos discutiram bastante nas redes sociais por conta disso Mas está oficializado a Havan, patrocinará o Vasco a partir de 2020 O Luciano Hang postou esse videozinho aí nas suas redes sociais Ele gosta bastante né? De uma mídia social Ele postou esse vídeo e você vai conferir aqui agora Aí nessa parte tu bota o vídeo, já é Murilo? Se eu não deixasse pra comprar teu presente Natal em cima da hora É, estou comprando uma camisa do Vasco pra um amigo meu E ó, encontrei aqui, olha só Mas quero dizer pra todos os vascaínos Que no ano de 2020 vai ter o patrocínio da Havan aqui Está confirmado, é um presente de ano novo pra todos os vascaínos do Brasil Estamos juntos, camisa do Vasco com o patrocínio da Havan Obrigado pessoal, abraço, feliz Natal Além do vídeo, o Luciano Hang também disse a seguinte mensagem A torcida pediu e nós ouvimos, está confirmado Havan e Vasco juntos em 2020 Patrocinar é acreditar Entre equipes, atletas, paralímpicos e instituições de esporte Havan tem mais de 50 patrocínios Quem aí ficou feliz com a notícia Comenta a Vasco e botou uma risadinha A torcida do Vasco tinha invadido as redes sociais da Havan e do Luciano Hang Comentando Vasco, 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 esse meme que a torcida do Vasco aí já faz há algum tempo E isso também ajudou aí o Luciano Hang a fechar esse patrocínio Mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários O que você acha dessa parceria entre a Havan e Vasco da Gama Comente aí a sua opinião, é muito importante Como eu já disse aqui algumas vezes, é um patrocínio que gerou alguma polêmica Mas o Vasco hoje não tem condições de recusar dinheiro Seja lá de onde ele vem, se é de uma empresa que é de direita Se é uma empresa que é de esquerda Enfim, o Vasco hoje não pode se dar ao luxo de recusar dinheiro Tanto que hoje, véspera de Natal Os funcionários do Vasco ainda estão com salários atrasados Muitos funcionários do Vasco vão passar o Natal aí sem receber provavelmente Então é um dinheiro que pode fazer aí a diferença nos cofres do Vasco Os valores ainda não foram anunciados, os valores não foram divulgados Mas chegaram a especular aí coisas de 14 milhões Isso aí obviamente não é Vamos aguardar aí as próximas informações De quanto será esse patrocínio aí da Havan com o Vasco da Gama A gente torce aí para que seja um valor bom Já que o patrocínio já foi assinado Então tem que ser aí um valor digno à altura do Vasco da Gama E é isso aí minha rapaziada Vídeozinho aqui curto né Véspera de Natal Todo mundo aí já esperando a ceia E o Vasco fechou hoje essa parceria com a Havan Deixa aí a sua opinião nos comentários Que é muito importante Valeu? Tamo junto Saudações das Caínas Deixa seu like Se inscreva no canal E amanhã tem vídeozinho especial de Natal Porque o vídeo seria hoje O vídeo especial de Natal aqui do Machão da Gama Como aconteceu isso aí do patrocínio da Havan ser confirmado Mudou a pauta né Jornalismo é isso aí As pautas vão mudando Então amanhã tem um vídeo especial de Natal Tamo junto Saudações das Caínas Deixa seu like Se inscreva Até a próxima Antes de encerrar o vídeo aqui Eu acabei de receber uma ligação Lá de Recife Pra falar sobre o Oswaldo Henriques O zagueiro que está aí em negociação com o Vasco Surgiram vários assuntos aí né Sobre o Henriques Eu vou falar aqui O que me passaram A fontia confiável aí De um amigo pessoal do Oswaldo Henriques O Henriques realmente Ele saiu da casa onde ele morava no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca E não foi porque ele está procurando outro clube não Foi porque o contrato lá estava vencendo E ele já queria se mudar da casa Por conta de alguns problemas lá Em relação a barulho Que ele Que a esposa dele estava incomodada E ele já Realmente iria mudar da casa Então aproveitou Que entraria de férias Pra liberar o apartamento Por isso que ele devolveu o apartamento Onde ele morava O Henriques ainda espera O Vasco da Gama Ele tem proposta de outros clubes aqui do Brasil Tem proposta aí de Curitiba O próprio Esporte Recife tem interesse Mas não existe proposta Ele tem mercado também na Colômbia E na Argentina Mas o jogador quer ficar no Vasco da Gama Ele está esperando aí O André Mazzucco Diretor de futebol do Vasco Finalizar a proposta com o jogador Ele queria E ainda quer um aumento de salário E o Vasco está negociando isso aí com ele Mas a prioridade do jogador É o Vasco da Gama Ele inclusive disse Que se depender dele Ele fica no Vasco Até ganhando um pouco menos Do que nas outras propostas Se for pra sair do Vasco Ganhando Só um pouquinho a mais Em outro lugar Ele prefere ficar no Vasco da Gama Ele está esperando aí O André Mazzucco Diretor de futebol do Vasco Finalizar a proposta Com o jogador Ele ainda quer um aumento de salário E o Vasco está negociando isso aí com ele Mas a prioridade do jogador É o Vasco da Gama Ele inclusive disse Que se depender dele Ele fica no Vasco Até ganhando um pouco menos Do que nas outras propostas Se for pra sair do Vasco Ganhando só um pouquinho a mais Em outro lugar Ele prefere ficar no Vasco Onde ele já está ambientado Onde ele gosta da torcida Onde ele já conhece o clube Gosta na cidade A intenção do Henrique É ficar no Vasco da Gama Só que o Vasco Ainda não deu A contra proposta Aí pro jogador Ele está aguardando o Vasco Só que não vai aguardar Até o Vasco querer Porque a pré-temporada Já vai começar E ele também tem que saber Aonde vai jogar Então ele ainda vai aguardar O Vasco mais um pouquinho Mas se o Vasco Não aparecer aí Com a proposta final Ele vai acabar realmente Deixando o clube Essa aqui É a informação final Sobre as Aldo Henrique E tamo junto Saudações das Caínas Até a próxima Ai caralho Tô errando pra caralho Tô ocupado Tô ocupado Daqui a pouco eu vou Tô gravando um negócio aqui Tá bom Fica sem a moça Tchau